A Delegacia Regional de Santa Inês realizou a segunda edição da Operação Natal Solidário, beneficiando mais de 700 crianças de três escolas do município. Foi uma tarde inteira de muita diversão para a garotada, uma iniciativa do Delegado Regional de Santa Inês, Ederson Martins, que resolveu levar muita alegria para crianças carentes. Esse é o segundo ano, o primeiro a gente fez para trazer a sociedade para a gente, a comunidade do bairro, para a Polícia Civil. Como foi um sucesso ano passado, a gente resolveu repetir esse ano para mais pessoas. E a comunidade, a sociedade viu que funcionou, apoiou mais, e esse ano a gente conseguiu atender uma demanda de mais de 800 crianças. O pátio da Delegacia, que sempre recebe as viaturas policiais, ficou cheio de brinquedos para a garotada. Teve também apresentações e muito lanche, tudo para entreter os alunos beneficiados com a ação social. Cerca de 50 pessoas integraram a equipe que organizou o evento, entre elas, a diretora Cristiane Barros, que participou pela primeira vez do projeto. É de extrema importância para o nosso município, finalizando o ano letivo, onde a gente pode estar contemplando várias instituições, em um único evento, e assim, para a ação da Polícia Civil, e nós agradecemos também a oportunidade de estar participando pela primeira vez. O delegado regional Ederson Martins falou da alegria em proporcionar esse momento para as crianças, e da dimensão que a festa chegou já no segundo ano de realização do evento. Primeiro, ele fica preocupado com a quantidade de crianças, mas aí é o que você vê que está dando sucesso, você sente realizado. Primeiro, você está trazendo eles para você, eles para o lado bom da força, que é o lado da polícia, e segundo, é ver se a criançada é divertida ou não tem preço. É até inusitado, né? Você pegar alguns policiais aí já, em cruzecidos com a profissão, chegar aqui e lidar com a criança é um pouco diferenciado. Mas eu acho que qualquer pessoa, quanto lida com a criança, não tem como. Coração amulence e vira criança de novo. Coração amulence e vira criança de novo.